Pessoal, mais um vídeo comparativo, agora a gente vai entrar aqui na linha das super tweeters, tá? Vamos iniciar aqui com as tweeters JBL, 160W RMS, depois a 300W RMS e por fim a ELOS, 300W RMS, é o lançamento da ELOS, tá? Vamos lá, primeiro a 160W RMS JBL, agora 300W RMS É 300W RMS